E aí pessoal, vamos tirar o som? Vamos lá! Agora, pai! Vamos lá, pai! Aí, tá certo! Aí, vai aí! Felizade? Tranquilo! Aí, tá certo, velho! Bem, pessoal, esse é o Sestê tem top bones da escola Toque de Vida, localizado na escola de Toque de Vida, formado recentemente. Nós vamos apresentar para vocês agora os membros do Sestê, e em seguida nós iremos tocar a música Azul da Cor do Mar, mais ouvida e conhecida e interpretada na voz de mais. Bem, o tromônio baixo, viola, os tenores, Maniaco Spinn, Clayuto França, Bruno Araújo, Carlos Vieira e Cássio Vieira. Vamos lá? Sim! E esquecendo, o baterista! Ernesto, Bungo Feijão, Irmão de Arroz! É sério! Azul da Cor do Mar! O que é 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 o que Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal